Música Bom, agora nós vamos focar em uma coisa bem precisa que é... O que a gente faz com desvios morais? Como a gente consegue coibir isso? Quer dizer, controlar e coibir. Vou delinear algumas técnicas testadas, funcionam. Começa em primeiro lugar, você está diante de uma entidade determinada, entidade pública, poderia ser privada, não importa, vamos falar pública. Você tem que fazer um diagnóstico de quais práticas que ocorrem, quais atividades sistemáticas que ocorrem naquela organização que são sensíveis. Sensíveis a quê? Sensíveis à corrupção, sensíveis a desvios. É óbvio que, por exemplo, se você pega o departamento de RH, de uma organização de recursos humanos, não há tantas tentações como, por exemplo, na área financeira ou numa área de operações. Que tipo de atividade está mais ou menos propensa a tentações, a desvios, à corrupção? Uma vez que você tem esse mapa, aí você tem que aplicar um conjunto de elementos que são técnicas organizacionais, ou uma tecnologia organizacional, para bloquear as oportunidades. Por exemplo, pegando coisa que eu testei, sabendo que a área financeira costuma cobrar um pequeno pedágio de um fornecedor ou de um prestador de serviço para pagar a fatura, diz que tem problemas, que não sei o quê, aí chama o cara, vamos tomar um cafezinho, aí fala para o cara, se você der 1,5%, a gente resolve essa parada, viu, nego? Mas como é que você faz? Eu simplesmente estabeleci que, de hora em diante, a partir do momento que eu tinha assumido, todas as faturas tinham que ser pagas no dia. Não era nem num dia antes e nem num dia depois. E todos os dias o movimento de caixa tinha que estar em cima da minha mesa no final do dia. Eu olhava. Se de repente uma fatura não estava paga, tinha que vir acompanhado o processo, onde se vê por que não foi pago. Ah, faltou um documento? Perfeito. Cadê o fax que foi mandado em tempo hábil para o fornecedor entregar o documento? Cadê a resposta dele? Está aí? Ah, ok. Então a gente sabe que realmente não foi pago porque o fornecedor não cumpriu com a sua obrigação legal. Ok? Mas de resto, se não foi pago e não tem nenhuma explicação, opa, alguém está metendo a mão no fornecedor. Então existem técnicas que dão um certo trabalho, mas funcionais, é um controle, que vai permitir, que vão permitir com que se bloqueiem as oportunidades de cometer a sacanagem. Uma segunda coisa essencial a fazer são ações pedagógicas, isto é, quais racionalizações o pessoal faz para justificar a treta? Tem um monte, todo mundo faz isso, sempre foi assim, nós também somos filhos de Deus, aqueles papos furados aí para cometer um desvio moral. É preciso desmontar isso, é preciso ter clareza, argumentos sólidos, mostrar os riscos, mostrar os prejuízos, explicar para as pessoas, explicar a sua inteligência do porquê que isso não se sustenta. Então nós temos uma tecnologia organizacional que vai bloquear oportunidades, nós vamos ter ações pedagógicas que vão desmascarar as racionalizações, as justificações fajutas e o que mais? Agora precisa ter controle, sem dúvida. Controles e sanções. Para quê? Para prevenir as ocorrências. Isto é, se estabelece o controle, sistematicamente esse controle está sendo mantido, existem pessoas responsáveis para cometê-lo, né? E existem sanções. Quer dizer, as pessoas são orientadas, as pessoas recebem todo o treinamento necessário. Se de repente eles saírem da linha, vai ter que haver sanção. E sanção séria e imediata. Não pode passar a mão em cima da cabeça da pessoa, que diz, não, deixa passar, aquele cara é bom, é meu amigo. Não pode. O controle vale para todos. E em quarto lugar, é preciso que isto comece pelos gestores. Comece pela cúpula. O exemplo é dado pela cúpula. Porque se alguém da cúpula aprontar qualquer coisinha que seja, tudo o que você faz, monta código de ética, monta políticas e com rotinas e procedimentos, tudo isso vai para o brejo. Por quê? Porque ele pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Quer dizer, isso só está valendo para mim porque eu sou um bagre? Não pode. Tem que começar na cúpula. E de maneira extremamente rigorosa, a cúpula é ela que dá o exemplo, é ela que tem que funcionar, é nela que se miram os subordinados. Dando exemplo, dando incentivos, isso legitima as diretrizes que se tomam. Isso ajuda muito a coibir as coisas, a impedir desvios morais. Essas são algumas chaves úteis. Conseguir produzir a coisa pública, a res pública, defender os interesses públicos, supõe basicamente duas grandes coisas. Quer dizer, que a gente está aqui para regular o mercado, para impedir que haja abusos de mercado. E, de outro lado, nós temos que impedir que haja excessos por parte do Estado. Nós temos que fazer, fomentar a meritocracia. Nós temos que buscar cobrar resultados, resultados positivos. Essa é a melhor maneira de realizar o bem público. Legenda Adriana Zanotto